Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Cicobi Vos, é o cartão Senuidade, lançamento Cicobi aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Cicobi vai lançar o seu cartão sem anuidade Vos, Visa e Mastercard, o cartão é internacional e não terá anuidade e eu vou explicar para vocês as regras para você ficar livre da anuidade do cartão, o mais novo cartão, o filhinho podemos dizer assim do Cicobi Vos. Gente, o cartão é a variante Gold Internacional e terá anuidade zero desde que você gaste pelo menos uma compra por mês no valor de R$50,00. Ou seja, fechando a fatura R$50,00 ou mais, você fica livre da anuidade do seu cartão Gold, Visa ou Mastercard do Cicobi Card. A fatura é 100% digital e você terá o cartão com a tecnologia Contactless por aproximação. Você terá os benefícios do Visa Gold ou do Mastercard Gold, no qual será feito pela bandeira, além do programa Cicobi Card que vai pontuar 1 ponto a cada 1 dólar gasto neste cartão também. O cartão é expresso e feito na hora, ou seja, você pode sair com o cartão na sua mão para fazer compras. O cartão terá um limite mínimo de R$1.000,00, ou seja, você já sabe que o valor mínimo provar nesse cartão é R$1.000,00 e pode ter mais limites conforme análise de crédito. Caso você seja cooperado do Cicobi, você terá aí as suas chances de pedir um cartão, o VUS, o cartão novo do Cicobi, Visa e Mastercard Gold. Gastando apenas R$50,00 por mês, você já pode ficar livre então da anuidade e pontuar 1 ponto a cada dólar gasto no Cicobi Card. Agora, o ideal desse cartão é que você gaste pelo menos R$50,00 para você não ter que pagar anuidade. Então será cobrado R$25,00 naquele mês que você não usar o cartão ou não atingir a meta de R$50,00, Eu sugiro a você que se pedir esse cartão Visa ou Mastercard que utilize pelo menos R$50,00 por mês para você não ter que pagar a mensalidade aí da anuidade de R$25,00, tá bom? É um ótimo cartão, variante Gold, tem os benefícios da bandeira Mastercard e da bandeira Visa, portanto os benefícios são muito bons para quem usa, principalmente como garantia estendida, pela bandeira Mastercard e Visa Gold. Vale a pena ter esse cartão, principalmente que você pode ficar livre da anuidade gastando R$50,00 por mês. É um cartão novo que vai ser lançado pelo Cicobi agora no mês de novembro, na qual vai atrair um público mais jovem. Com certeza o designer do cartão busca o perfil novo de clientes para o Cicobi e com certeza o público mais jovem deve buscar aí abrir as suas contas no Cicobi. No Brasil nós temos várias agências Cicobi, na sua cidade com certeza deve ter uma e provavelmente deve lançar esse cartão também na sua cooperativa. Nós temos vários vídeos falando do Cicobi no nosso canal, esse é mais um vídeo para vocês ficarem cientes do lançamento do novo cartão Cicobi Card, Visa e Mastercard, variante Gold, sem anuidade, tá certo? Tá aí para vocês mais um vídeo legal aqui no canal sobre o Cicobi, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! É, um abração sabe para quem vai hoje? Para o Ricardão de Brasília, onde ele está aí agora? Olha que legal! Está viajando malandrinho, está indo para Oktoberfest em Santa Catarina. Um grande abraço e bom divertimento para você, meu amigo! Olha o Paulo aí de Muzambinho também, um grande abraço, só curtindo a viagem na Europa! Tiago Alves, um grande abraço! Um abraço para mim também, é, eu estava lá na sala VIP Mastercard Black, vai ter um vídeo para vocês aí! Olha o Rodrigão aí também, inscrito do canal, estava lá comigo na sala VIP Mastercard Black, curtindo a sala VIP, hein? David Lucato, é, Porto Alegre, um grande abraço! Isabelle Mastercard Black, um grande abraço para você também, minha querida! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e fique com Deus!